Música Espacio Decor Móveis sempre surpreendendo o João Evilente, sempre surpreendendo os seus clientes. É com muito orgulho que eu estou aqui na rua Iririú, porque hoje ocorre a inauguração da segunda loja da Espacio Decor. Um sonho de três meninas que foram atrás e conseguiam realizar esse sonho. E agora eu vou mostrar para vocês essa loja que é maravilhosa. Confere comigo. Música Gente, essa é a Silvia, uma das três meninas que teve um sonho com as outras duas e acreditou nesse sonho. Você comentou comigo antes ali, Silvia, que não caiu a ficha ainda. Não tem palavras para expressar felicidade. Estamos muito felizes de estar aqui com essa loja ampla, né? Agora com planejados também, que o pessoal pedia, né? Planejados, mais variedades em decorações, né? Certo. Que é uma novidade agora da loja, é a linha de planejados também. Planejados, é. Dormitórios, banheiros, cozinhas, área de serviço, né? Certo. Temos a projetista que vai ter a sua casa, né? Dá uma ideia. Serviço de consultoria. Com certeza. E também a loja tem dois pisos, né? Dois pisos. Bem ampla, né? Porque até a nossa matriz está ficando pequenininha, né? Com os clientes que sempre estão com a gente, sabe? Que está um espaço pequenininho, reduzido. Aqui a loja é ampla, com bastante variedades, né? Estamos convidando-os a todos para vir conhecer a loja, né? É isso aí, vale a pena. Recomendo para você ir de casa. Música Vou pedir para a câmera se aproximar, porque eu estou aqui com a Maria, uma das meninas que acreditou nesse sonho, nessa grande loja da Espazia Decora. O que representa, Maria, essa segunda loja? Representa a união de três amigas, né? Que todo mundo sabe, né? Sim. As meninas superpoderosas. Representa o nosso talento, o nosso conhecimento, a nossa seriedade. E também aproveitamos essa oportunidade de agradecer a todos os clientes, todos os nossos amigos, que não são só clientes, mas são amigos da Espazia Decora, né? Chegamos a ter aqui graças a eles também, né? Porque graças a essa fidelidade dos clientes, então vocês conseguiram ampliar a rede da Espazia Decora, até com novidades que são os móveis planejados, como a Silvia falou anteriormente. Música Gente, nós estamos aqui no segundo piso da Espazia Decora e eu tenho uma pergunta para fazer. Dani, o que a região aqui de Ririú ganha com a Espazia Decora agora? Olha, a região aqui, ela ganha uma loja que está sempre buscando novidades, inovações, com preços e condições bem legais, condição especial, que é a nossa condição de 12 vezes sem juros. Perfeito. A gente percebe que aqui no segundo piso tem algumas novidades, né? Que é a linha de quarto infantil. Isso. E agora a gente trabalha com toda a linha de planejado, fala de jantar, linha de estofados, então a gente está com bastante variedade de produtos, por isso que hoje a gente escolheu uma loja maior, assim, para poder colocar bastante novidades, né? Para os nossos clientes virem aqui, verem a mercadoria e já ter a pronta entrega também. Perfeito. Quantos metros quadrados de loja? Olha, aproximadamente 400 metros quadrados. 400 metros quadrados. Aproximadamente quantos produtos, assim, a pronta entrega? Olha, nós temos agora, né? Nós temos a loja Matriz, esta é a nossa filial, então agora a gente tem todos os produtos, só a maioria a pronta entrega e temos também, porque hoje tem uma muita variedade de tecidos. Certo. Então a gente também, o cliente que tem a escolha de poder escolher o tecido para pedir de fábrica. Certo. Então, já que a gente está nesse papo de escolher tecido, vamos falar um pouquinho, então, do prazo de entrega, prazo de pagamento, para quem está em casa já saber, já conhece, mas é bom reforçar, né, Dani? Isso, é. Então o prazo de entrega ali, né, como eu falei, temos bastante mercadorias à pronta entrega, mas o cliente optando por um outro tecido ou uma outra cor do produto, daí leva em torno ali de uns 30, 40 dias, né, e a condição que está maravilhosa, né, que está tudo em 12 vezes, sem juros nenhum, né, então toda a linha de imóveis, decorações, linha de planejado, então a gente convida a todos aí. A gente escolheu o bairro Iririú, porque a gente gosta muito desse bairro, é uma região assim que está cada vez mais crescendo, então assim, a gente está com bastante novidade e esperamos que todos venham nos visitar. Com certeza, todos vão vir visitar, conhecer essa loja maravilhosa. Eu já quero deixar aqui de antemão registrado os parabéns de toda a equipe do Upshop, pra gente é uma satisfação muito grande, porque nós estivemos presente na festa de primeiro aniversário da Espaço Decor, na festa de segundo aniversário da Espaço Decor, e agora é uma honra pra nós do programa Upshop estar aqui na segunda loja da Espaço Decor, e espero que estejamos juntos muitos e muitos anos, mais uma vez então dando parabéns por essas duas lojas maravilhosas, parabéns pelo esforço de todas as meninas da Espaço Decor. Isso, muito obrigada, e convido a todos pra vir visitar essa nova loja aí. Com certeza, pode vir que você vai ser muito bem atendido. Tchau, tchau, tchau.